Fala, abençoados e abençoadas e cês tão bonzinhos? Eu sou o Gilvaldo Delfino e esse é o seu canal de Olho no Gado. Estou aqui hoje, meus amigos, olhando aqui uma propriedade. Ela está à venda. Eu já comecei aqui olhando a qualidade da terra, né? É uma terra mista, predominantemente preta. Tá batindo por baixo aí, excelente para a cultura de capim aí, viu? Olha só esse capuzão aqui, na terra ainda tem bastante madeira. Toda a descrição da terra a gente vai colocar aí, as informações vamos colocar na descrição. Agradeço pela participação de vocês aí, ali está o proprietário. Nós vamos dar mais uma olhada depois na cerca, na água ali, nos tanques para peixe e no capim. Olha aí. Edita. Aqui está o braquiara, né? Foi colocado o gado aqui dentro para quebrar, que ele vai fazer um roço aqui nesta manga. E aqui para cima tem, né? É, mombassa, está fechada aí, o gado não está nem conseguindo entrar. Precisa dar uma quebrada para fazer o roço. Aqui é pertinho da cidade. Quantos quilômetros tem aqui, doutor? Daqui para a cidade, daqui para a Altamira? Olha aí, 28 quilômetros. Do 28, 24 quilômetros é asfalto e só 4 quilômetros de estrada de terra. Estrada trafegável, viu? Você vem facilmente aqui com o carrinho baixo aí, tranquilo. Ele alugou aqui o pasto, né? Alugou para o vizinho. O vizinho colocou um gado aqui. Para quebrar, para que ele possa fazer realmente o roço, né? Terra preta, terra boa. Depois nós vamos mostrar a aguada. Aqui os bezerros. É isso aí, nós estamos andando aqui no pasto com ele, está mostrando, né? O braquear aqui estava muito alto. Aí o que aconteceu? O braquear era muito alto. Na hora que o gado entrou, foi e deitou. Aqui o gado está nos acompanhando. O capim estava alto. Cobri aqui o ômico facilmente, né? Muitos dias sem colocar gado. E foi colocado agora. A terra é muito boa. Terra. Excelente a terra. Aí, meu amigo. Beleza, continuando aqui, olha só como é que está o braqueara, né? Que dá para poder a avacada comer de boca cheia. Estava toda assim, porque colocou ali, né? Tem muito tempo. Vocês sabem que quando passa muito tempo no braqueara sem colocar gado, ele fica além da altura mesmo necessária, né? Para a entrada de gado. Aí derruba. Mas aí depois vem a rebrotagem e vem com tudo. A terra é boa. A boa parte da terra aí, uns 50%, até um pouquinho mais, é semiplana, né? Pegando um pouco de ondulações para uma das laterais, mas nada que não possa a gado andar, tranquilo. Não é nada exagerado, né? Então, a terra aqui é uma terra muito boa para se criar, para se criar o gado. E as mangas aqui, elas dão, fazem acesso no baixão ali, quando tem a saizal e também tem a aguada, né? Então, muito boa de água. Segundo informações aqui do proprietário, né? Está nos passando, meus amigos. É isso daí. Se inscrevam no canal para que nós possamos aí estar postando mais informações. Lá para trás tem mais duas águas aí. Olha aí, está falando que tem mais duas aguadas lá. Então, aqui dá para você fazer de todos os jeitos. Tem muito acapu em pé, né? Ainda estou vendo aqui várias árvores de acapu em pé. A pessoa, quando derrubou, deixou aqui a madeira ou acapu em pé. A maioria tem deitado também, mas a maioria está em pé. Então, isso é muito bom. Já ajuda, já localiza. Sabe onde está. Você consegue aí efetivar, fazer cerca, dividir a pastagem aqui. Olha aqui, pessoal. Nós chegamos aqui na aguada, né? Essa água corta lateralmente aqui a terra durante um perímetro muito grande, né? Um perímetro muito bom. Dá para fazer várias mangas e jogar para que o gado possa beber por aqui. Segundo informação do proprietário, essa água aqui, ela é de inverno a verão. Aí tem o igarapé maior ali para dentro, né? Do açaizal. Você vê uma aguada boa, ó. A cerca passa mais lá dentro, né? A divisa passa ali para dentro. Não está de ver, não, né? A cerca. Não está dando de ver a cerca, não? Mas olha só. O que a gente preocupa muito com uma propriedade que você está pensando em criar gado é justamente essa questão da qualidade da água. E dessa água ser permanente aí para aguentar sua vacada no verão. Então, a água é um alimento importantíssimo na alimentação do gado. Quando ela é de qualidade, você termina ganhando muito com isso, né? Porque o gado vai ter rendimento de peso, né? Vai ganhar peso aí. Isso associado a uma boa alimentação, a boa pastagem. Vai te ajudar bastante. Olha aí, abençoado. Terra preta, ó. Quem conhece? Ó. Ó. Ó isso aí. E ela é predominantemente preta, né? Muito boa. Se inscreva nesse canal, dá um joinha aí para que nós possamos continuar divulgando aí para vocês. Primeira mão, terra à venda, gado, vai divulgar o gado na região. Enfim, cenário de roça. Tem uma parte que está em Juquirada, precisa fazer a limpeza, né? Mas está tudo cheio de capinha aí por baixo. Beleza aí, abençoados e abençoados do canal de Olho no Gado, olha só. Um tanque aqui que dá para você criar aí um tambaquinho, criar uma tilápia. São quantos tanques aqui, proprietário? Quantos tanques são? São três e cinco. Três tanques desses aqui. Nesse momento eles estão aí com peixe. Tem beré, né? Certamente tem beré. Foi feito de retroescavadeira. São tanques aqui no baixão, sempre ficam cheios de água. E o gado também aproveita e bebe aqui. Precisa para que for que a peixe é interessante cercar. Porque o bebedouro do gado passa lá na grota ali embaixo. Beirando a cerca, a cerca que o vizinho fez agora. Está muito bem organizado, viu? Então tem três desses tanques aqui. Tem mais três tanques ali em cima. que é outro procedimento que você tem que fazer para poder criar peixe com a água irrigada. Ah não, a vizinha está para a rua ainda. Aqui tem o sítio. Aqui é o sítio beirando a casa, né? Tem vários pés de mangas, alguns pés de cupuaçu. Olha aqui a fruta, ó. De longe a pessoa já sente o cheiro. Hoje de manhã o proprietário já andou pegando algumas frutas por aqui. É interessante você dar informação e filmar em loco. Porque fica também fácil de vocês visualizarem de qualquer lugar do Brasil. Mandando um abraço especial aí. Para todas as pessoas dos nossos estados da Confederação Nacional, Confederação Brasileira, viu? Olha aí, cupu. Pessoal de Jacobina, Bahia. Lá de Caatinga do Moro. Um abraço. Piritiba, olha só. A fruta cupu que vocês comem a polpa aí. Olha só como é que está aqui. Aqui tem a fossa, ali a casa. Depois eu vou filmar melhor a casa para vocês. Ah, está a vacada aí. Aô. Aô. Está aqui na sombrinha, né? Fica tranquilo aí. Olha aqui, mais tanque de peixe, né? Tanquezinho de peixe aí. Encostado do terreiro da casa, da propriedade aqui. Sítio Manga Rosa, doutor. Terra titulada. Tem as documentações aí. Segundo informações do proprietário, essa terra nunca foi feito empréstimo frente ao órgão bancário. Então não tem empréstimo. Segundo informações. Mas aí pode consultar direitinho. Frente aos bancos aí. Aqui o Banco Brasil, Banco Basa, Cicredi. Vamos parar esses bancos aí. Pode fazer a consulta. Essa cerca aqui é nova. Ele fez agora, ó. De fora a fora. Por sinal, é uma cerca muito boa. Toda na madeirazinha trabalhada, quadradinha. Perfeito. Legal mesmo. Gostei de ver aqui, viu? Capricho. Aí, não esqueceu de jogar aqui, ó. Olha aí, abençoados. Mais um tanque aqui. Então aqui é uma terra que dá para você se organizar e quiser criar um peixinho também, para ter uma fonte de renda a mais. Aqui é só é pasto, viu? Não tem cacau na propriedade, mas você pode também reservar uma área se quiser plantar. Tem como fazer isso. Ainda tem segundo informações do proprietário aqui de três para mais de três alqueiros de mata. Mais ou menos isso. Três, três alqueiros e meio de mata. E entre dez e onze alqueiros de pasto. Mas aí, se a pessoa quiser chegar, medir, né? Olhar a terra, vem com ele aqui e vê se dá aí direitinho. Pega e faz a medida. É um tanque muito bom. Top, 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 top o tanque, viu? Gostei demais. Aqui é água na propriedade, viu? Isso aí garante. Água para o verão todo, para todo mundo. Aqui, abençoados, é a entrada da propriedade, né? Cerquinha de acapu quadradinha, feito aí na frente da terra todinha. Olha só. Coisa bacana mesmo. No capricho. Tem madeira? A pessoa escolhe para fazer. E faz bem feito, né? Isso é um capricho do proprietário. Esse rapaz, o proprietário, informa que quem comprar, só ir fazer os procedimentos frente ao cartório, né? Frente ao INCRA. É para passar o título definitivo para a pessoa. Se comprar. Ali está a residência, ó. Beleza? Vamos já chegar lá. Olha só. Aqui é a residência. É uma casa em alvenaria. Cobertura em treino de brasilite. Uma casa 8 por 9. Fora a área. Aqui tem uma areazinha com a rampa. Garagem aí para três carros pequenos. Tranquilamente, viu? Aqui, ó. Toda na grade com vitro. Boa. Aqui tem um banheiro social. Mais um quarto. E tem um quarto aqui que é a suíte, tá bom? Também com banheiro. Beleza? A cozinha. Tranquilo. Já dá para dar as informações. A área é bem larga. Tem a espaçosa. Dá para colocar um carro e dá para você andar tranquilamente na lateral. E tem mais uma dispensa ali para você colocar aí, armazenar o seu material de construção. O seu material da roça aí. Com a piazinha aqui fora. Olha só. Vamos colocar também o freezer. E nós vamos ali em outro departamento que é a área de lazer. Bom, aqui é a área de lazer. O proprietário me informou. Na realidade, vamos já ver aqui. Tem a churrasqueira, olha só. Legal, bacana. Você pode armazenar nesse pequeno quarto aqui mais materiais. De repente sal, alguma coisa assim para o gado. Aí nós temos os equipamentos para a internet. Comunicando também que você sair aqui os 300 metros ali para cima você consegue pegar sinal da viva tranquilo sem prezar de antena. E internet também. Aqui funciona como se fosse uma cozinha. Olha, tem a pia também, um balcão. A área de lazer. Aqui tem para as visitas que quiserem. o banheiro, né? E tem um quarto aqui. Só organizar. Enfim, tem muito espaço para você guardar suas ferramentas, não ficar dentro de casa. Está ali. Mais uma coisa interessante aqui da propriedade é esse cercado para galinha, né? É um cercado de aproximadamente aí uns 40 por por 15 todo na tela todo na tela está arrumadinho, né? Faltam algumas correções mas já pode colocar. Ali tem um galinheiro e eu ainda vou mostrar para vocês ainda ali acima o mangueiro para porco, viu? Então aqui, ó é o mangueiro, né? Os porcos. inclusive com algumas baias, né? Tem três baias aqui e aí só tem um cano lá falta só organizar de novo a olha no piso, ó concreto ali tem o lugar onde o porco bebe enfim falta só organizar reorganizar aqui essas encanações para você criar seu porco aqui. Mais uma forma de você ter renda também na fazenda, né? Aqui na terra aqui na propriedade olha aqui esse mangueiro tem uma tábua aí embaixo e os arames enfarpados é um mangueiro de aproximadamente 20 por 20 mais ou menos 20 por 20 uns 400 metros quadrados aqui bem aqui tem outra parte onde pode ficar a vaca na hora a porca na hora dela parir tem outro cercadinho aqui apropriado olha só para colocar a porca e os leitões tudo nessa tela aqui olha só pessoal falta fazer a limpeza obviamente é uma é um pedaço cercado aqui de aproximadamente 10 por 10 e organizar aqui a tabuada onde a porca pode ficar então aqui é a alta mira mais uma vez repetindo aí vou deixar nas inscrições nas inscrições aí as informações tá bom? nas descrições aliás vou deixar as informações mais informações sobre a propriedade de uma forma mais organizada tá? e escrita para que você possa olhar e ver o interesse tá bom? pela propriedade de ligar vou deixar contato vou pedir o contato aqui do proprietário também para que você pelo whatsapp possa entrar em contato com ele ali tá a casa é uma tranquilidade né? tem essas mangueiras aqui centenárias perto da casa o que refresca mais ainda o ambiente né? muito bacana eu gosto dessa situação também e fica a critério de cada um de organizar o espaço aqui né? comprando é só clicar no título aí desse vídeo que você vai ver as descrições as informações aqui mais informações da propriedade tá bom? agradeço ao todo a todos vocês se inscreva no canal vocês estão bonzinhos eu sou o Givaldo Delfini e esse é o seu canal de Olho no Gado valeu meu amigo fique com Deus uma propriedade aqui gravada com sucesso e tão logo aí vai estar no YouTube para que vocês possam observar acompanhar aí faça essa olhada de sobrevoo comigo no canal de Olho no Gado vem pra cá você que mora nas capitais do nosso país ainda não tem como sair mas vem dar esse olhado de sobrevoo muitos foram da roça para a cidade às vezes fica com essa vontade de olhar o vídeo muito bacana relembra volta ao passado lembra de coisas boas isso é bacana valeu fique com Deus Deus abençoe